Esse é um vídeo comercial da sede do KBK Canyon. Aqui é a parte externa, ainda em acabamento. Aqui é a área de lazer dos cães, onde eles podem se exercitar, tomar seu banho de sol. Aqui também é uma parte já cimentada, onde eles podem se exercitar também. Aqui são dois canis de quarentena, feitos recentemente. São canis para cães que cheguem de viagem, cães de outros canis que venham ser inseminados, que não podem ter contato com o nosso plantel. Ali eles ficam nessas baias, bem longe dos nossos canis, para que não haja nenhum tipo de transferência de zoonose. Todos eles azulejados, com pisos. Esse ainda em acabamento. Todos eles iluminados. Agora a gente vai entrar no canil propriamente dentro. Estas são as baias. Estas são as baias. Estas são as baias. O bai do canteiro. Esse é o Asley, o Woody. Dois rodadas francesas. Esse aqui é o Chubi. O Asley. Nossa, o Pai de Olhadinho. Essa é a Patadinho. Essa é a Patadinho. Essa é a Patadinho. Essa é a Patadinho. Ué, vem cá, vem. Vem, vem. Essa é a da porta. Da porta. Vem cá. Vem cá, menina, vem. E essa aqui é a pimentada da Chanel. Essa é a mídia. Mídeo. Mídeo. Essa é a gentilha. Essa aqui é a mágica rochida. Essa aqui são alguns ossos. Vamos trabalhar na maternidade. Tem na cama, gente. Todas as baias são azulejadas. Com o piso, para que eles não tenham o ódio separado das fezes e das urinas. Essa aqui é uma empilhadora. Para casas especiais. Filhotes que precisam. Isso aqui é uma baintosa. Baintosa que está servindo também de maternidade. Tem muita chitça para o filhote chitça aqui. Agora vamos para a parte dos chitos. Essa aqui é a parte dos chitos e do liote. Todos eles tinham empratinhos de identificação. Todos eles tinham empratinhos de identificação. E aqui vai terminando.